Começo por explicar o que é que é o movimento Libertem o Adamastor, é um movimento de cidadania que surgiu a partir do encerramento absolutamente arbitrário e autoritário que foi feita desta zona nobre, deste mirador nobre de Lisboa, em julho, passados dois meses, continua por apresentar um projeto de obra, de intervenção para aqui. Este movimento de cidadania surge no sentido de reivindicar junto da Câmara a apresentação e discussão pública de um projeto, ou seja, surge no sentido de reivindicar uma democracia realmente participada e em que os cidadãos, não só os municípios de Lisboa, porque estamos a falar da capital do país, este é um problema nacional, mas que os cidadãos tenham uma palavra a dizer sobre aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer do centro de cidade e evitar ações de engenharia social brutais, como aquela que aqui se está a exercitar, no fundo, está-se a querer apagar uma vivência de transversalidade do centro da cidade, é um dos últimos espaços do lazer gratuitos da cidade e com acesso a um consumo social de valores relativamente acessíveis. Não podemos permitir que o centro de Lisboa seja apenas para uma classe privilegiada, que possa pagar os preços de hotéis de cinco estrelas. Para essa possibilidade. Sim, nós temos neste momento em curso uma petição que vamos entregar tanto na Câmara como na Assembleia da República. Não sei quais são os passos a seguir, não estão ainda decididos, portanto eu não me posso antecipar ou que seja também a movimentação orgânica do que são as sete mil pessoas que fazem parte do grupo. Se essa questão começar a ser colocada, creio que naturalmente ela vai ser refletida. Obrigada. 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 Obrigada.